Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que cônjuges unidos sob separação obrigatória de bens podem estabelecer pacto antinupcial mais restritivo. O entendimento do colegiado foi de que é possível que os cônjuges unidos sob o regime de separação obrigatória de bens estabeleçam em acréscimo um pacto antinupcial convencionando a separação total de bens e afastando a incidência da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que no regime de separação obrigatória comunica-se o patrimônio adquirido na constância do casamento. O recurso teve origem em pedido de inventário ajuizado por uma viúva. Em escritura pública, em 2014, o casal declarou que mantinha a união estável desde 2007, quando o falecido tinha então 77 anos e a mulher 37. A união estável deveria observar o regime da separação obrigatória de bens, mas as partes firmaram o pacto antinupcial, que estipulava termos ainda mais protetivos. O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação dos herdeiros para excluir a viúva da ameação ou partilha dos bens deixados pelo falecido e removê-la do inventário. Já o Tribunal de Justiça do Paraná, apesar de reconhecer o caráter restritivo do pacto antinupcial, manteve a mulher na função de inventariante. O relator do recurso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que o Código Civil restringiu a liberdade de escolha do regime patrimonial dos noivos em certas circunstâncias, como no caso de pessoa de maior de 70 anos, a fim de proteger o idoso e seus herdeiros dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico. Para Salomão, se o objetivo da lei é justamente conferir proteção ao patrimônio do idoso, é possível que o pacto antinupcial venha a estabelecer cláusula ainda mais protetiva. O colegiado considerou assim ser possível que os noivos ou companheiros, em exercício da autonomia privada, firmem a escritura pública para afastar a incidência da súmula 377 do STF, realizando um casamento ou união estável em regime de separação obrigatória com pacto antinupcial de separação de bens.